Revista Art Deco promove e produz a primeira amostra virtual Art Deco, onde profissionais da decoração vão homenagear personalidades. Hoje nós estamos aqui com a arquiteta Paula Meneghel, que vai conversar com a empresária e digital influencer Bruna Tramontina. Vamos ver como é que foi essa conversa, pessoal. Olha só. Oi, gente. Tudo bem? Meu nome é Paula Meneghel. Eu sou arquiteta que está participando da amostra virtual da Art Deco. Então eu estou muito feliz, muito lisonjada de estar participando dessa amostra. E hoje eu estou aqui para entrevistar uma cliente, uma amiga, uma mãe maravilhosa, uma influenciadora digital incrível. E, além de tudo isso, também ela é acionista da Tramontina e ela é também empresária do Core e da Velocity. Então, por isso que ela está com esse Look Academia, né, Bru? Look Academia. Porque a gente falou para ela, Bruna, pelo amor de Deus, só tem que ser tu, então ela tem que ser ela. Então é isso. Vamos entrevistar a Bruna Tramontina e vamos saber um pouquinho mais de quem ela é para a gente trabalhar no ambiente salão de festas, que é simplesmente a cara dela. Não poderia ser um ambiente diferente para homenagear essa mulher maravilhosa. Aí, antes de tudo, Paulinha, muito obrigada. Eu estou muito honrada de ser escolhida entre as personalidades gaúchas, com tanta personalidade legal e importante aqui no nosso Rio Grande do Sul. Eu estou realmente muito lisonjada e honrada de ter sido convidada para participar dessa entrevista, desse bate-papo. Então, muito obrigada. Então tá, com isso, com essa introdução, a gente passa para a primeira pergunta. ela tem a colinha, né? Bru, quem é Bruna? Gente, tem pergunta mais difícil do que te perguntarem quem tu é, na essência, porque eu acho que a Paulinha me apresentou, né, profissionalmente tu me apresentou e realmente sou tudo isso que tu falou, mas como pessoa, sou uma pessoa ligada no 220, acho que até mais, acho que sou uma pessoa ligada no 520. Eu gosto de fazer tudo por amor, eu adoro distribuir amor, eu coloco paixão e amor em tudo que eu faço, principalmente, na minha vida pessoal é óbvio, mas principalmente na profissional, eu digo, quando tu ama o que tu faz, tu não precisa de um grande plano de mestre para aquilo dar certo, sabe? eu sou uma pessoa assim, que o não eu já tenho, então eu vou atrás do sim. E eu sou uma pessoa muito determinada, eu corro atrás do que eu quero e eu consigo, né, não é tipo assim, modéstia à parte, mas assim, eu realmente consigo, porque eu sou uma pessoa determinada e que vou atrás das coisas. Então, eu diria que eu sou uma pessoa, eu sou uma ariana, né, Brasil, uma ariana, quando quer uma coisa, quer uma coisa e é isso, então, resuminho básico. E nenarrável. Eu sou nenarrável, Brasil. O que tu gosta de fazer quando vocês estão em casa? Eu gosto muito de comer e assistir filme e ver série. Então, assim, eu acho que eu preciso de um, o lar, a nossa casa, ela tem que ser confortável, ela tem que ter a nossa cara. Então, eu gosto de, e eu sou uma pessoa que gosta de comer na mesa de centro, então, porque eu acho mais romântico, então, eu gosto de comer na mesa de centro com o meu marido, a gente faz um diantarzinho ali, um do lado do outro, bebe um vinho, assiste um filme legal, então, isso são as coisas que eu mais gosto de fazer quando eu tô em casa. E além de curtir Baby Ira, que é a minha filha que eu amo muito, então, precisa ter espaço pra isso também. Claro. Essas são as coisas que eu gosto de fazer quando tô em casa. Tá, e como a gente tá fazendo um salão de festas, gente, a Bruna é minha cliente, eu conheço ela muito bem, eu sei que ela é a pessoa mais festeira, que mais gosta de receber na vida inteira. Então, como a gente tá projetando realmente pra ti um salão de festas, como que tu gostaria, como que tu gosta de receber os teus amigos? Exato, eu acho que eu posso voltar um pouquinho pra pergunta anterior, que além de fazer tudo isso, que eu me referi a minha família, uma das coisas que eu mais gosto é receber os meus amigos em casa. Eu, se pudesse, receberia de segunda a segunda amigos em casa, e eu sou uma pessoa que tem amigos de todos os ciclos. Eu tenho amigos do trabalho, eu tenho amigos de infância, amigos que eu construí ao longo da vida, e eu gosto de agregar todo mundo, todo mundo num salão de festa, todo mundo na minha casa. Então, se eu pudesse ter um salão de festa, teria que ser um, primeiro, teria que ser enorme, mas enorme e aconchegante, pra que todo mundo se sentisse bem. Porque quando eu convido alguém pra ir na minha casa, eu quero que essa pessoa se sinta na sua própria casa. Então, é isso que eu penso sobre. Bom, então, gente, a Bruna realmente, ela é uma anfitriã excelente pras suas próprias festas. Não te preocupa, o espaço tem 217 metros quadrados. Adoro, adoro. Então, a gente vai poder fazer junção, quando a pandemia passar, né? Exato. Então, se tu tivesse um elemento que não pode faltar, qual seria? Eu sei, mas fala pras pessoas. Um elemento de arquitetura. Arquitetônica, como? É. Seria neon, óbvio, tu me conhece. O meu salão de festa seria repleto de neon, porque eu acho que, eu gosto muito de misturar, misturar, eu não sei como falar isso arquitetonicamente falando, mas eu gosto de um espaço retrô, que é o mesmo que o tempo seja moderno e ao mesmo tempo seja público. Muitos estilos. Muitos estilos, num lugar só. Então, o neon, pra mim, é um, ele me representa. E, então, não poderia faltar neon e não é pouco neon, é muito neon. Eu sei. Por quê? Porque eu gosto de um lugar instagramável. Eu sou influenciadora digital, então eu trabalho com fotos e eu gosto, e os meus amigos, quando estão lá em casa, também gostam de tirar fotos. A gente gosta de registrar os momentos bons. Acho que na vida a gente tem que sempre registrar os momentos bons pra ficar de memória. E, quando um lugar é instagramável, ele fica ainda mais aconjigante e gostoso pra gente registrar. Nada melhor do que uma boa arquitetura e um bom neon pra tornar isso possível. Exatamente, uma boa arquitetura. Obviamente. E como que tu enxerga a arquitetura hoje na tua vida? Eu acho que ela é essencial, porque ela traz um pouco da tua personalidade, um pouco não, ela traz muito da tua personalidade. Quando tu convida alguém pra ir na tua casa, a pessoa está conhecendo um pouco da tua alma, da tua essência. Então, a arquitetura da minha vida, ela é essencial. Desde a parte da sala, desde a parte mais íntima, até a parte do salão de festas, de um espaço gourmet, de receber os amigos. Então, ela é realmente essencial. Ótimo. E como que tu imagina que vai ser esse ambiente? O salão de festas? O salão de festas, óbvio. Então, eu acho que eu meio que já respondi, mas imagino que seja grande, que seja aconchegante, que tenha muito neon, que seja instagramável, que seja gostoso, que as pessoas possam se divertir, que tenha churrasqueira pra fazer muito churrasco, que é uma coisa que eu gosto. Que eu possa receber muitos amigos e eles se sentirem bem dentro desse salão de festas e que seja um lugar maravilhoso. Então, é isso. Gente, conhecemos então um pouquinho da Bruna Tramontina, nossa digital influencer, mãe e tudo mais. Então, é isso. Curtam a mostra, vão lá no nosso espaço, que é maravilhoso. E vocês vão conhecer exatamente quem é Bruna através da arquitetura. Então, Bru, só um mimo da Mostra Art Deco, do CUR, que são apoiadores do evento. Ai, meu Deus, que maravilhoso. Calma, deixa eu abrir antes desse. Vamos ver o que eu recebi aqui. Maravilhoso. Ai, gente, amei. Eu nem abro os presentes, eu já amo antes de ir. Peraí. Ai, meu Deus, morri, Brasil. Olha que lindo, amei. Cheiroso deve ser. Nossa. Muito cheiroso. Maravilhoso, amei. Real oficial. E aqui da Stromélia. Amiga, eu que escolhi. Tu que escolhi. Não sei. Peraí, deixa eu colocar essa cola aqui. Gente, ai, meu Deus, que poder, Brasil. Peraí. É tipo uma blusinha. A gente pode mostrar isso em horário... Sim, é uma blusinha. Não é nada demais. É uma lingerie blusinha. Gente, eu amei. Brasil, eu estou vestida assim, né? Porque como a Paulinha falou, eu sou empresária do ramo fitness. E, mas, né, a gente vira depois, a gente toma banho, lava o cabelo e fica e vira esse mulherão todo pra vestir esse presente maravilhoso. Isso aí. Gente, eu amei. De verdade. Muito obrigada. Obrigada, amiga. E é isso. Estou muito feliz. Adorei. Que bom. Estou louca pra ver o espaço. Estou louca pra ver o espaço. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto